Quantos leram aqui as 21 irrefutáveis leis de liderança do John Maxwell? Quantos leram? Quantos não leram? Quantos não levantam a mão para nada? Nós lemos esse livro e estudamos esse livro anos atrás, no início da igreja, capítulo por capítulo. Nós estudamos cada lei, que é um plano, é um grande livro sobre liderança. O John Maxwell é esse cara que inspira uma geração de novos escritores. Ele é a vanguarda dessa cadeira, essa cátedra chamada liderança. E nós fomos formados aqui por anos no projeto Um Milhão de Líderes. Quem fez o projeto Um Milhão de Líderes? Não tem 10% do pessoal que fez. E nós estudamos apostilas, aprendemos sobre liderança servidora, lemos dezenas de livros, vencendo com as pessoas, talento não é tudo, as 17 leis do trabalho de equipe, as 21 qualidades de um líder, as 21 irrefutáveis qualidades de um líder. Muitos se comunicam, poucos se conectam. O líder 360 graus, que ganhou o prêmio de melhor livro de 2018, 2018, 2008, é jet lag, 2008, esses livros, que eu estou citando, figuram entre os mais vendidos do New York Times, são livros que transcendem o ambiente de igreja. Você vai ver aqui que durante o evento do John Marcos, vai ter muita gente que não é de igreja, porque ele consegue transpor as quatro paredes da igreja, e alcançar o público lá fora. Inclusive vão vir influências, pessoas que estão interessadas em ouvi-lo, porque é um evento, é um acontecimento. John Marcos não vem ao Brasil para fazer uma palestra assim, um tempo, que vai falar quatro vezes, desde 2008, que foi quando ele esteve em Brasília, a gente fez um café com ele lá, quantos estavam lá no café do John Marcos, com Coca-Cola de manhã? Quem inventou aquela Coca-Cola? Foi você, Elize. Café com Coca-Cola. E eu quero falar rapidamente, as 21, nesse livro, eu quero só dar uma pincelada sobre as 21 irrefutáveis leis da liderança. Se você prestar atenção, você vai pegar muita coisa agora. Eu vou ser rápido, mas eu vou despejar conteúdo agora, nesse momento. Então, prepara. Primeira lei, a lei do limite. É o motivo pelo qual as pessoas alcançam mais sucesso do que as outras. A lei do limite. A sua capacidade de liderança limita o seu sucesso. Cada pessoa tem uma capacidade de liderança. Se eu der uma igreja com 10 mil pessoas a um líder, que tem uma capacidade de liderança de mil, em algum tempo, aquela igreja vai deixar de ter 10 para ter mil. Se eu der uma igreja de mil pessoas para um líder que tem uma capacidade de 10 mil, em algum tempo, ele vai levar aquela igreja até 10 mil. Entenda que liderança tem uma capacidade, tem gente que chega até um ponto. Eu aprendi isso na prática. Tem gente que vai até um ponto, e ele não passa dali se ele não se desenvolver. E liderança é desenvolvimento. O John Maxwell diz, as pessoas me perguntam se um líder nasce líder. E ele responde, eu nunca conheci um líder que não nasceu. É uma piada, mas delay é delay. É todo mundo de jet lag aqui. Só eu que não estou. Você não pode obter sucesso além do seu nível de liderança. E para você obter um nível, ele tem até um livro sobre os cinco níveis de liderança. É incrível o livro. E existem pessoas que estão sempre um passo à frente. Elas correm atrás do sucesso diariamente, a fim de expandir sua capacidade de liderança. Um líder tem que crescer, senão ele empaca. É a lei da tampa. Ele faz com que os outros que estão atrás dele fiquem impedidos de avançar. Às vezes você vê pessoas que chegam na igreja bem cedo e outras que chegam bem depois e aquelas pessoas são ultrapassadas rapidamente por aquelas que vieram depois. E alguns saem da igreja porque não se qualificaram para o ministério e aquelas que chegaram depois se qualificaram e elas acham ruim e culpam a gente porque nós não ungimos ou não demos a elas uma plataforma. Eu gosto do silêncio. Significa o que você está pensando. Então, há pessoas que estão expandindo sua capacidade de liderança e há pessoas que estão empacadas tentando segurar a sua cadeira, a sua posição. Elas não se desenvolveram, elas não leram, elas não participaram de seminários, elas têm uma vida de passado com Deus, mas elas não têm uma vida de presente e de futuro. Para essas pessoas os obstáculos são meras barreiras. que vão ser vencidas. Por exemplo, no mundo do futebol, se um time acumula derrotas seguidas, o técnico do time é substituído. Por quê? Para buscar uma pessoa com um nível de liderança maior. Afinal, quanto maior é o grau de gerenciamento, maior o potencial da organização. É gestão. Você troca o time, o time começa a ganhar. porque a culpa é do líder. Se algo não está dando certo, a culpa é sempre do líder. Quantos estão comigo aqui? Segundo, a lei da influência, liderar é influenciar. Frase conhecida do João Marcos. Se você diz que está liderando e não tem ninguém te seguindo, você só está passeando. Tempos atrás uma pessoa falou comigo, olha, eu estou aqui há tanto tempo, nunca fui separado para o Ministério Pastoral. eu falei, cadê seu rebanho? Quantas pessoas te seguem? Quantas pessoas você tem? Quantas pessoas você inspira? Quantas pessoas você ganha? Quantas pessoas você discipula? Essa pessoa não tem rebanho e quer ser pastor. Não existe pastor sem rebanho. Liderar é influenciar e liderança não pode ser comprada. Ela é conquistada. Ou seja, líderes verdadeiros são influenciadores capazes de persuadir pessoas à sua volta pelas suas causas e objetivos. Liderança é inspiração. Liderança não é mandar, é influenciar, não é impor seus valores, é gerir. Não há maneira de exigir liderança, apenas conquistá-la. Terceiro, a lei do processo. Quando você pensa no Larry Bird, na época, ele se tornou destaque pelos arremessos feitos na zona, na zona de três pontos. E ele treinava diariamente pela manhã fazendo 500 arremessos todos os dias. E ele se encontra atualmente no hall da fama da liga do basquete. A moral da história é a seguinte, campeões não se tornam campeões no ringue, eles apenas são reconhecidos ali. A lei do processo é, aprenda todos os dias. A liderança é cultivada e você deve empenhar-se nela todos os dias para que assim se torne um líder de sucesso. Para liderar amanhã, aprenda hoje. Há muitos líderes desatualizados. Isso aqui é uma atualização. Há muitos líderes desatualizados. Quarta lei, a lei da navegação. Eu estou dando uma pincelada como disso. Um líder deve estar sempre um passo à frente. Por que um líder é um líder? Porque ele está um passo à frente dos outros. E um passo atrás de Deus sempre. Um passo à frente do povo, um passo atrás de Deus. Ok? Quantos estão comigo aqui hoje? Ele enxerga o acontecimento antes dele acontecer. Quem está perto de mim há muito tempo sabe que a gente consegue ver as coisas antes que elas aconteçam. E a gente às vezes interfere em coisas antes que elas se tornem um problema. Ontem mesmo eu estava gerenciando algo assim. Traçar um planejamento e ser capaz de criar seu próprio caminho são características de um bom líder. Qualquer pessoa é capaz de guiar um navio, mas apenas um líder pode definir o percurso. Você pode dirigir o carro, mas só um líder pode mostrar a direção. Um líder mostra a direção. Quinto, a lei da adição. A relação entre um líder e a sua equipe deve ser de mútuo comprometimento e colaboração. A lei da adição se baseia em auxiliar no crescimento de cada membro da equipe enquanto eles engrandecem o seu projeto. Isso significa que quando você se torna grande nós ficamos grande com você. A sua grandeza, o seu engrandecimento, a sua elevação significa a elevação do nosso ministério. Quantos estão comigo aqui hoje? Quanto maiores vocês forem, maior será a comunidade das nações. Sexto, a lei da base sólida. eu lembro eu lembro que a gente estudava isso com exemplos bíblicos e exemplos atuais que pode ser aplicado em todos os tipos das relações. Ela se fundamenta na confiança. Confiança. É muito difícil influenciar alguém sem ter uma confiança estabelecida. Portanto, alimente a credibilidade que as pessoas têm de você. Um líder tem que ser confiável. Ele não pode estar na zona da suspeita. quantos estão comigo? Sétimo, a lei do respeito que afirma que você deve respeitar e conquistar o respeito das pessoas com quem convive. Seja a sua família, amigos e a sua equipe estabelecendo uma relação de harmonia, de gentileza com elas. Tem gente que acha que ser líder é ser mal educado e tem gente que acha que ser líder é ser mimizento. Tem os dois extremos. A gente tem o dengoso e o zangado são os dois anões. Oitava lei, a lei da intuição. Você possui intuição naquilo que é forte. Entretanto, poucos possuem intuição sobre liderança. Liderança é uma arte. Avaliar tudo sob o ponto de vista do gerenciamento é uma habilidade irrefutável de quem comanda. O John Marx falava existem líderes de nome, existem líderes de fato e quando um líder fala, os outros ouvem. Você sabe quem lidera quando os outros ouvem a voz daquele líder, ainda que ele não seja o líder de fato. A lei do magnetismo é a nona lei. Para descobrir qual tipo de líder você é, observe as características das pessoas da sua equipe. Você atrai quem você é. Se você gostaria que elas tivessem qualidades diferentes, você tem que desenvolver esses atributos. A lei do magnetismo diz que você é quem você atrai. Então, você vai ver que pessoas fofoqueiras sempre vão ter perto delas pessoas fofoqueiras. tem um magnetismo. Tem um magnetismo. As pessoas se atraem porque elas se parecem. Para que a gente tenha, por exemplo, pessoas de mais idade dentro do ministério, nós temos que ter um staff com pessoas de mais idade, como o pastor Marinho, que não é tão velho assim, mas que estabelece um certo relacionamento com pessoas de uma outra faixa etária, porque eu sou muito vou fazer 56 esse ano. Então nós temos que ter pessoas como o pastor Vinícius para também juntar as pessoas de uma idade mais nova. Então isso é que estabelece o staff estabelece o tipo de gente que a gente vai alcançar. Então nós temos empresários que vão agregar, que vão atrair outros empresários. Nós temos esportistas que vão atrair esportistas. As pessoas atraem quem elas são. Então quando nós temos um staff bem completo nós vamos ter todo tipo de pessoa dentro do ministério. Quantos estão comigo aqui hoje? Tem por exemplo igreja que é só de jovem porque o pastor é jovem e não consegue a credibilidade para trazer outras pessoas. Eu por exemplo se eu pegar minhas redes sociais eu me comunico muito mais com as pessoas acima de 30 esse é um dado essa é informação e a partir de agora nós vamos trabalhar muito com informação de quantas pessoas temos nos campos as idades que elas têm nós estamos trabalhando um programa para entender quem nós somos e o que nós estamos fazendo vamos produzir vídeos institucionais vamos trabalhar isso espere nós estamos se reinventando quantos estão felizes por isso a décima lei é a lei da conexão é sobre com as pessoas conectar-se emocionalmente a elas estabelecer relações também te ajudará a ter respeito influência e confiança as pessoas às vezes chegam aqui eu vim passar uma temporada você não entendeu nossa missão a gente não está aqui para ficar com você a gente está aqui para ter um compromisso com você a gente está aqui para levar essa arca essa presença de Deus até a eternidade juntos quem fica é você sabe não é não precisa falar décimo primeiro eu gosto muito dessa lei é a lei do círculo íntimo eu lembro que a gente estudava essa lei com o Davi Davi tinha os valentes e com aqueles valentes ele conquistou o mundo a equipe de Davi tomou conta do mundo todo ele tinha a melhor equipe os melhores soldados os melhores guerreiros nunca houve na história um exército como o de Davi nunca houve diante deles a terra tremia e o rosto deles era como de leões Jesus tinha o seu círculo íntimo o que Jesus fez para conquistar o mundo criou uma equipe tem muita gente que é bom trabalhar sozinho mas se você não é bom trabalhar em equipe você tem um problema sério de relacionamento e a gente sempre diz se Bob tem problema com todo mundo o problema é o Bob John Max se alguém te chama de cavalo isso é uma mentira se três pessoas te chamam de cavalo isso é uma conspiração se dez pessoas te chamam de cavalo compre uma ferradura um líder sozinho não chega em lugar nenhum eu vi uma frase agora no aeroporto eu gosto dessas coisas talento pode ganhar um jogo mas para ganhar campeonato tem que ter equipe quantos estão comigo aqui hoje um time joga junto você precisa cercar de pessoas que te ajudem te incentivem a chegar onde você almeja décima segunda lei lei do fortalecimento o princípio é valorizar o trabalho da sua equipe ajudando-os a conquistar sucesso e desenvolver profissionalmente nós estamos aqui para facilitar a vida das pessoas esses dias uma pessoa queria casar e uma menina que trabalhava com a gente estava dizendo daqui a 30 dias você passa que a gente dá uma resposta eu falei eu admito essa menina ou ela resolve até amanhã porque nós estamos aqui para abrir caminho facilitar a estrutura existe para servir as pessoas agora tem gente que tem a lei dos pequenos poderes a teoria dos pequenos poderes fica um ditatorzinho ali no ministério fica ali centralizando tudo em cima dele você não está aqui para centralizar você está aqui para multiplicar Henry Ford um dos cofundadores um dos fundadores da Ford Motor Company ele era tão apaixonado por seu modelo T que nunca quis melhorar quando um grupo dos seus projetistas o surpreendeu dando a ele um protótipo de um modelo melhorado Ford ficou furioso arrancou as portas das dobradiças e destruiu o carro com as próprias mãos somente anos depois ele cedeu a sugestão da sua equipe em fazer melhorias no modelo do carro entretanto seu novo protótipo possuía uma enorme desvantagem tecnológica em relação aos seus concorrentes pois eles buscavam melhorar continuamente é o princípio da obsolescência nós tornamos nossos produtos obsoletos antes que a concorrência o faça dizia o engenheiro social sem vergonha do Bill Gates eu não gosto de citar essa turma mas até Satanás é perseverante mas a perseverança dele está caindo hoje em nome de Jesus na sua vida quantos dizem amém amém essa palavra décima terceira a lei da imagem como líder você deve agir para ganhar visibilidade as pessoas fazem o que elas veem seus liderados vão replicar suas ações a lei da imagem mostra que seu sucesso caminha junto com o da sua equipe seu trabalho é fazer as pessoas serem bem sucedidas faça as pessoas serem bem sucedidas eu estou na sua vida fala para o seu irmão do seu lado eu estou na sua vida para fazer você bem sucedido chegue para a sua equipe e diga eu estou aqui para fazer você bem sucedido eu fui empregado na igreja ontem lá em Belo Horizonte e falei vim aqui repartir o que eu recebi as pessoas têm medo eu me lembro que quando a gente começou a CN primeira coisa que eu fiz ontem eu recebi essa pergunta o que eu poderia fazer qual seria o meu passo ontem não quarta-feira falei para 180 pastores os gaúchos pensa num povo diferente ao gaúcho o gaúcho é uma entidade é uma entidade pensa num ser assim diferente de todo mundo gente o Rio Grande do Sul é um país e eu não estou falando pejorativamente negativamente do gaúcho o gaúcho é incrível é um povo incrível e eles perguntaram qual seria o próximo passo qual seria o passo que você daria o que eu fiz foi a Seara é grande os trabalhadores estão pouco rogai pois ao senhor da Seara que envie trabalhadores para a Seara todo o trabalho de um líder que está começando no ministério é formar líderes e eu fiz isso primeira coisa 40 pessoas quem era dessa turma de 40 pessoas que começou a CN aqui comigo eu tenho pelo menos 10 aqui tá vendo o resto tem um bocado que foi enviado e tem um bocado que ficou desviado não, a gente tem muita gente muita gente incrível e eu passei eu abri o baú eu entreguei o que eu tinha e o que aconteceu quando eu entreguei o que eu tinha eu recebi mais e quando eu entreguei mais o que eu recebi mais você tem que entregar o que você tem entregue o seu tesouro entregue o seu tesouro dê as pessoas o que você recebeu e você vai ver Deus te dar mais e mais e mais tem gente que fica segurando ali tentando valorizar eu odeio essa coisa 14ª lei a lei da aquisição o Maxwell fala sobre a independência da Índia que foi demorada e Gandhi teve o apoio dos indianos e com a determinação conseguiu a liberdade do seu país ele diz que ao apoiarem Gandhi as pessoas adotaram sua visão e conseguiram torná-la realidade então ele sentencia o líder descobre o sonho e depois as pessoas as pessoas descobrem o líder e depois o sonho que frase que frase o líder dá a visão o líder tem a visão ele é líder porque ele tem a visão é isso que o diferencia Deus concedeu a ele habilidades e essas habilidades foram dadas a ele como deu a Moisés como deu a Abraão como deu a Davi e é por isso que ele é o líder porque ele recebeu a visão e recebeu a autorização 15ª lei eu tenho que correr é a lei da vitória o fracasso é inaceitável diga para vocês irmãos o fracasso não está na mesa líderes encaram os obstáculos incansavelmente até que a única saída seja vitória é aquele treinador do Super Bowl americano o Vincent Lambert ele dizia vencer é a única coisa vencer é a única coisa vencer vencer e vencer essa é a lei da vitória 16ª lei a lei do grande impulso eu gosto dessa lei o impulso é o melhor amigo de um líder e você tem que aproveitar o impulso quando a coisa quer acontecer você tem que avançar você não pode deixar a coisa morrer existe um momento de avanço nós estamos no país do jeito que a gente está porque nós perdemos o timing nossos líderes perderam o timing em alguns momentos da história mas se você perder o timing Deus sempre tem uma oportunidade nova para você aproveitar quantos querem receber uma oportunidade Deus vai te dar uma nova oportunidade é a lei do grande impulso ele vai usar isso na guerra civil americana quando os povos do sul tiveram a oportunidade de vencer e eles não aproveitaram ele vai usar isso como Absalão Absalão poderia ter matado Davi mas ele não aproveitou o momento do impulso ele deixou para depois você vai ver isso na segunda guerra Hitler poderia ter vencido a guerra mas ele segurou a sua Blitzkrieg a sua guerra relâmpago porque ele teve uma briga com generais uma briga de ego e ele segurou as tropas que estavam invadindo rumo a Dunkirk que tinham ali 300, 400 mil soldados da força expedicionária britânica e se ele tivesse destruído a força expedicionária britânica ele teria conquistado o maior exército que existia na Europa porque ele já tinha feito isso na França a guerra tinha acabado e aí você vê o filme ele salvando as pessoas nos barcos o tempo fechou e a força aérea dele não conseguiu jogar as bombas em cima dos barcos eles salvaram 350 mil soldados que era o exército que tinha para fazer o contraponto contra ele então a guerra se estendeu e Hitler perdeu porque ele perdeu a lei do grande impulso quando Deus te dá o ponto de impulsionar de avançar você tem que ir é a hora do rema é quando Deus diz vamos entrar na terra não, nós não vamos entrar na terra porque a terra está cheia de inimigos ele vai dar uma volta de 39 anos para depois entrar o impulso é o melhor amigo de um líder e que um líder sem impulso é um líder morto consequentemente a organização também e esses pensamentos impossíveis são decisivos entre vencer e perder a 17ª lei a lei das prioridades quando das suas atividades quais das suas atividades são essenciais você as prioriza um líder tem que gerenciar seu tempo ele tem que saber quem atender quem não atender ele tem que saber qual porta entrar qual porta não entrar ele tem que saber qual é o convite que ele aceita para pregar fora só hoje eu recebi três convites no meu e-mail e você tem que saber onde você vai porque você não pode ir aos lugares onde Deus não te chamou primeiro eu oro e segundo essas pessoas estão conectadas a gente para uma agenda ou elas estão conectadas com a gente para uma vida eu não quero uma agenda com as pessoas eu quero trabalhar uma equipe a longo prazo eu não quero desperdiçar foi isso que Jesus fez com a vida dele ele criou uma equipe a longo prazo eu quero relacionamentos a longo prazo eu não quero ficar com ninguém nós queremos casamento aqui quantos querem casamento aqui hoje? quantos estão empolgados? então se esse rapaz não quer casar com você se livra dele rápido a lei das prioridades é que normalmente as pessoas tem uma certa resistência sem traçar suas prioridades mas um líder sabe como dar importância às suas funções e responsabilizar-se por elas a lei o princípio de Pareto a disgosta desse princípio é uma ótima ferramenta que pode te auxiliar a seguir as leis das prioridades porque 80% dos resultados vem de 20% das causas se eu pegar aqui quem financia esse ministério 20% de vocês dão 80% dos dízimos das ofertas são pessoas comprometidas 20% dos líderes trabalham 80% do que acontece essa é a lei de Pareto e nós temos que enxergar quem são esses que estão pagando preço e a nossa agenda como líderes como pastores tem que se dedicar a equipar e treinar e aperfeiçoar e afiar o machado para alcançar essas pessoas de maneira mais decisiva eu ia entrar em detalhes mas não vou 18ª lei a lei do sacrifício o Maxwell ele cita Martin Luther King aquele movimento da Rosa Parks que se recusou a dar seu assento no ônibus para uma pessoa branca e Luther King começou um boicote ao sistema a fim de mudá-lo e fugiu os direitos civis e ele pagou um alto preço pelas mudanças e no fim ele sacrificou tudo que tinha na sua vida a lei do sacrifício é quanto maior o líder maior o seu sacrifício líderes sabem o significado e quando Davi recebeu a proposta de pegar a beira de a una de graça ele disse eu não vou dar nada a Deus que não me coxe tem gente atrás de conforto tem gente atrás de aposentadoria tem gente atrás de uma vida regalada essa é a vida do ócio essa é a vida da improdutividade essa é a vida do tem gente que compra sítio e desvia da igreja e outra coisa eu já vi não é eu sou um pesquisador eu gosto de estudar o fenômeno por detrás das coisas quem se afasta e esfria de Deus se afasta e esfria do casamento se afasta e se esfria das coisas mais importantes da vida quanto mais perto você está de Deus mais fiel você é a sua família mais fiel você é a sua esposa o seu marido mais você é fiel a igreja mais você é fiel a princípios então se você aceitar ficar afastado de Deus por causa do sucesso o sucesso vai destruir sua família e seus princípios gente eu tenho 30 anos de ministério são 3 décadas eu já consigo construir uma amostra real que define o todo eu estudei estatística e essa amostra que eu tenho já pode fundamentar um estudo que revela porque que as coisas são assim dentro do ministério eu não vou fazer isso agora porque só daqui a 10 anos que eu vou escrever uma biografia 56 não é a hora quem sabe aos 70 não você não entendeu nada décima nona lei a lei do momento a lei do momento consiste em fazer as coisas certas no momento certo porque apesar de ter a lei do grande impulso tem a lei do oportunismo o oportunista que tenta pegar um momento que não é dele uma onda que não é dele e surfar em cima dela e como dizia o Mike Murdoch uma herança recebida antes do tempo vinha a se tornar uma maldição isso aí quem disse foi Salomão e o Mike Murdoch o rei das paráfrases disse a coisa certa no tempo errado é a coisa errada quantos estão comigo agir corretamente na hora errada pode ser inconveniente tomar a atitude errada na circunstância imprópria certamente conduzirá ao fracasso é questão de timing vigésima lei lei do crescimento explosivo se você quiser aumentar seus resultados lidere se quiser multiplicá-los lidere os líderes eu gosto disso liderar os líderes é isso que eu estou fazendo eu não atendo mais em gabinete e eu amei décadas eu atendi em gabinete mas hoje o meu trabalho é com as pessoas que estão despontadas com os líderes que estão fazendo agora mesmo uma pessoa estava mandando mensagem lê a minha mensagem gente eu estou com um problema sabe o que aconteceu com o meu telefone quando eu cheguei em Brasília hoje? ele deu curto circuito isso para mim é uma revelação ele ficou doido maluco e eu teclava nele ele ficava conversando comigo as coisas e aí eu entreguei na mão do Daniel para ver se ele resolvia ele disse olha ele entrou no modo deficiente visual ou seja você apertou alguma tecla lá e eu não conseguia entrar no telefone ele simplesmente bugou o telefone e é isso que está acontecendo com o meu whatsapp ele está bugado e as pessoas ficam com raiva de mim porque eu não consigo responder a todo mundo as pessoas ainda querem aula de teologia no direct do instagram elas querem me perguntar perguntas teológicas difíceis e elas elas exigem quando eu não respondo elas colocam uma interrogação duas três quatro e eu vou lá e bloqueio bugou eu não tenho condições de responder tudo que as pessoas querem que eu responda eu não sou onipresente onipotente onisciente eu não sou perfeito eu sou quase perfeito oh isso é uma piada lidere os líderes e é isso que eu estou fazendo na esfera Deus falou para mim cuide dos pastores você é maior do que a comunidade das nações o reino de Deus é maior do que a comunidade das nações então invista nas outras igrejas que precisam de ajuda eu estava falando lá para 180 pastores abraçando eles no final o pastor falou assim o bispo chegou agora ele está muito cansado então não venha procurar ele para tirar foto eu falei vou tirar foto com todo mundo que quiser 180 pastores lá imagina o impacto que eu posso ter falando assim eu amo falar para pastores sabe por quê? o pessoal fala que pastor é rico pastor é não sei o quê esses pastores sofrem o que ninguém imagina o que eles sofrem e assim a taxa de pastor bem sucedido é bem pequena e o meu trabalho é fazer eles serem bem sucedidos meu trabalho é o seu sucesso eu estou aqui pelo seu sucesso eu estou aqui pelo sucesso de cada membro fiel da comunidade das nações eu estou aqui pelo sucesso das minhas filhas Chara e Cares eu estou trabalhando pela próxima geração eu estou aqui pelo sucesso dos seus filhos os filhos dos pastores desse ministério 21ª lei a lei do legado pelo que você vai ser lembrado quer ser lembrado qual imagem você deseja deixar na memória das pessoas o valor duradouro de um líder é medido pela sua sucessão sucesso sem sucessão é fracasso o legado deve ser capaz de levar seus valores e princípios adiante